Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal ControGames, seu canal de games, de volta com uma Game and Play de Tobey Raider Definitive Edition, a gente está no lado externo da base, vamos embora. Puxa vida, gente. Puxa, mais um, mais um, mais um. Puxa vida, gente. Puxa vida, gente. A Lara Croft está armada e é perigosa, bicho. Aqui ela está! Falei tudo que você tem! Está ficando muito perto! Ela está aqui! Jesus! Nós eliminamos todo mundo, de uma vez logo. Cadê eles? Cadê vocês, seus bois? Falei! 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 Agora eu faço... Todos queimados aqui, mano. Pessoal, se vocês quiserem contribuir para que o canal cresça mais ainda, se inscreve no canal, deixe seu like e faça os comentários, tá? E... Tem link na descrição da nossa parceira Armageddon. De repente, você precisa comprar alguma coisa e já... Já compra por lá, já ajuda muito. Peguei! Tomei! Não vou matar! Temos que proteger a escala! Temos que proteger a escala! Não devemos proteger a escala! O que de porro? o cara mandou para o inferno ali mano mas eu não vou não vou levar vocês levar não vou mandar eu sou maluco os vagabundos para o inferno olha só eu me lasquei não e aí 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 falei para vocês que a Lara estava armada e era perigosa nós vamos fazer a gameplay completa da Lara Croft aqui já estamos jogando PlayStation 5 mas é um game original do Playstation o Playstation 3 remasterizado para o Playstation 4 e assim vai mano e se eu não estiver falando besteira aqui quem quer mais conhecimento do que eu sobre o jogo me alerta aí conteúdo game você tá falando besteira velho é E aí E aí e eu acho não tem problemas aqui cara tá muito sinistro Vamos ver aqui Ah, preciso descer aqui Vamos ver Vamos ver E aí e vamos lá continuando nossa viagem E aí e eu acho que a é a gente vai sair aqui mesmo E aí e aquela escada lá ó e a gente não subiu olha aqui ó tá e já besteira de por ali E aí e aqui para gente ir para lá mas a gente não vai agora a gente vai vir aqui primeiro e bem aqui ó a munição pegar alguma coisa aqui e alguma coisa aqui um pouco de habilidade e o que a gente tem aqui no cenário Olha só velho e vamos pegar logo isso aqui né mano a gente não tem que voltar aqui depois vamos ver cumprimento de identidade tá eu não eu 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos para onde o jogo está mudando agora, agora a gente encerrou aqui. Poxa vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Flames... Eu posso fazer isso. Eita, Lara! Os caras vão te matar! Vamos, Lara! Vamos, Lara! Tanks de combustível! Tanks de combustível! Não sei, cara, se eu acho... Eu não mudei nada aqui no jogo, mas é... Ah, tá. Porque nós estamos na lateral aqui. Aí sim, Lara Croft! Tanks de combustível! Que berneira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tanks de combustível! Vamos lá! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não! Não vai demorar não, os desenvolvedores vão te matar, viu Lana? Não vai demorar muito não! O piloto, eu tenho que chegar com ele! Vamos atrás daquele sobrevivente, cara! Vamos ver! Vamos atrás do piloto ali, o que será que vai acontecer com ele? O que é isso? Lara! Ahhhh! O cara quer acabar com a Lara mesmo. Pessoal, lembre-se para inscrever no canal e deixar seu like. Foi importante demais aqui para o canal para o seu. Chega de mim! Laura, você está lá? Ainda tem link na descrição lá e vocês compram algum item lá para contribuir aqui para que o canal evolua. Vamos lá. Não tem tempo para descansar. Eu estou no caminho. Vamos lá. 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 E aí Caramba Ahahahahaha É bom Tem um jeito de sair Tem um jeito de sair Tem um jeito de tirar Mano Tanto de tiro na cabeça do cara Mano Tanto de tiro na cabeça do cara Mano 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 Cara, os caras são bons, velho. Subir Raider faz sucesso porque os caras que estão por trás do Subir Raider, os caras são bons, velho. Muito bons. Não tem nada pra lá, será? Não vou deixar nada pra trás não, né? Acho que não. Não tem nada pra trás não. Parece que é um bom lugar pra entrar também. Vamos pegar logo aquela caixa ali que eu acabei de ver, mano. Caraca, eu acho que é do caramba, velho. Vamos ver o que é quente dentro. Deve ser alguma coisa aqui. Tem não? Só flecha, amor. Uma porta aqui. Uma porta aqui. You and me both, girl. One moment they were fine, the next, there was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Laura. I called them here, Ross. Hey, we'll find another way. Mayday, mayday. This is co-pilot Jessup. Another pilot. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need an aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Laura. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Ross. I can't choose to let alone sleep. I can't judge you. Oh, my God. Everyone welcome me to talk to some friends.